Em entrevista ao programa Morning Show da Jovem Pan News, o senador Sérgio Moro não aliviou nas críticas ao governo federal. O parlamentar recém-impulsado falou sobre o Banco Central, Alexandre de Moraes, e a relação com a União Brasil, que é o partido pelo qual ele se elegeu. Todos os detalhes você acompanha na reportagem de Camila Yunis. Esta foi a primeira entrevista de Sérgio Moro após o ex-ministro assumir o posto de senador. Em meio às recentes críticas de Lula sobre o Banco Central, Moro disse não ver espaço político para a retirada de autonomia do BC. O ex-juiz acredita, no entanto, que o governo federal tem tomado decisões erradas neste aspecto. Não vejo espaço político para retirar a autonomia ou a independência do Banco Central. A minha percepção política é que o governo federal tem tomado uma série de decisões erradas na condução da política econômica. A principal delas é esse aumento demasiado dos gastos públicos, o que gera aí um cenário de irresponsabilidade fiscal e que impede que o Banco Central possa colocar os juros num viés de baixa. E talvez o governo federal, o Lula, esteja aí antevendo uma possível recessão pelos juros elevados e politicamente quer transferir já a responsabilidade ao presidente do Banco Central. Sérgio Moro deixou claro a discordância do governo Lula, dizendo não acreditar na política do Partido dos Trabalhadores e disse que vai fazer uma oposição democrática. Questionado sobre a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro liderar essa oposição, Moro disse que ainda é cedo para falar, mas que não dá para depender de apenas uma pessoa e defendeu uma oposição ampla. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer tipo de diagnóstico nesse sentido. E a oposição não deve se pautar em cima apenas de um indivíduo. O que nós temos hoje no Senado é um grupo de parlamentares que se coloca claramente como oposição, oposição racional a esse governo simplesmente porque é o meu caso. Eu não acredito nas pautas do PT. Eu acredito em abertura da economia, eu acredito em segurança pública, em combate à violência, em proteger o cidadão, eu acredito em combate à corrupção. E eu entendo que o desenvolvimento econômico, a prosperidade, não pode se basear nessa ideia de nós contra eles, ricos contra pobres. Moro condenou os ataques à sede dos poderes no dia 8 de janeiro e frisou a necessidade de uma oposição democrática. Sabatinado pelos comentaristas do Morning Show, ele comentou a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre, acho que decidiu em circunstâncias muito extremas, em um cenário que se temia um golpe de Estado, quer real, quer imaginário, mas existia uma situação bastante delicada e ele proferiu algumas decisões duras. O que eu espero, particularmente, que superada essa questão, a gente possa retornar a uma normalidade institucional. Eu, particularmente, sou contra qualquer espécie de censura, a não ser que sejam ameaças ou incitação de violência física contra outros indivíduos. Mas, por exemplo, se houve medidas que talvez foram um pouco extremadas no passado, agora voltando a uma normalidade institucional, a gente espera que isso não seja mais necessário e que isso volte aí a uma normalidade institucional. O senador destacou também rumores de uma relação ruim com a bancada do seu partido União Brasil. Mas o relacionamento com os pares aqui no Congresso, apesar de divergências políticas ou de ideias e projetos, é uma relação bastante cordial. E o meu relacionamento dentro da bancada da União Brasil está muito boa. É claro que Brasília, isso eu já tinha presente desde a época do Ministério, Brasília, às vezes, vive um pouco de intrigas, da futrica, da fofoca. Então, às vezes, publicam-se algumas coisas que não correspondem exatamente à realidade dos fatos. Sérgio Moro disse esperar um Senado com maior protagonismo nos próximos quatro anos e disse não pensar ainda sobre uma eventual candidatura em 2026. Nelson Kobayashi, deixa eu tratar com você alguns pontos principais dessa entrevista que nós exibimos de Sérgio Moro ao Morning Show. Claro que ele reforçou as críticas em relação à atuação do governo federal, principalmente no que se refere à política econômica, com o aumento dos gastos públicos. Diz que não acredita nas pautas do PT, mas o que eu quero destacar mais enfaticamente com você foi esse ponto em que ele disse que fará uma oposição democrática. Assim como disse o ex-presidente Jair Bolsonaro, mostramos aqui há pouco, dizendo que vai voltar em semanas aqui ao Brasil para fazer essa oposição ao governo Lula e também liderar um movimento conservador. Você vê como possível, nesse futuro próximo, que Sérgio Moro e Jair Bolsonaro trabalhem juntos nessa oposição ao atual governo? Sim, eu vejo como possível porque há uma pauta comum entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro que é o antipetismo, o antilulismo. Eles são contra a política do PT, como ele deixou isso claro expressamente nessa entrevista. Só resta saber qual vai ser a participação, o protagonismo do Sérgio Moro nessa política de oposição, porque ele não é alguém que está gozando de muita credibilidade política, fruto de algumas deslealdades aí na pré-campanha, quando ele se lançou como pré-candidato à presidência, deixando alguns combinados para trás, o que na política custa caro, porque lealdade na política é um atributo mais do que preciso, é necessário, é indispensável. Sérgio Moro tem um caminho pela frente para reconquistar essa credibilidade.